Quanto ao trabalho final, a ideia do Project Based Learning é que você aprenda com base na prática, ao colocar as mãos na massa. Eu posso explicar para você como fazer uma receita de bolo, por exemplo. É simples, mas se você não colocar a mão na massa e fizer esse passo a passo também da receita do bolo, dificilmente você conseguirá fazer somente ouvindo ou somente lendo. Você precisa colocar esse conhecimento na prática. Essa é a ideia da abordagem do Project Based Learning e por isso a ideia de você fazer um trabalho final. Esse trabalho final na universidade é o artigo científico, que é chamado de trabalho de iniciação científica. Em um trabalho de iniciação científica, o estudante é colocado para fazer um passo inicial para a produção de ciência. Lembram que eu comentei para vocês que a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, você precisa aprender com o conteúdo das disciplinas, fazer pesquisa com base no conteúdo das disciplinas e fazer extensão, ajudar a comunidade. A universidade não é algo fechado, ela está também à disposição da sociedade. Então, esse trabalho de iniciação científica é um passo muito importante para o estudante começar a fazer ciência, a sentir gosto pela ciência, a verificar como é um estudo científico e também para que ele possa aprender como é produzida a ciência, para que ele possa aprender a ler um trabalho científico, identificar o método e verificar se aquele resultado que o autor chegou condiz com o método que ele utilizou, com o método científico. E esse método científico quantitativo nós vamos abordar ao longo dessa disciplina. Então, eu espero que ao final desse curso você aprenda a ler um trabalho científico, interpretar e ver se ele tem validade, para não ser passado para trás quando surge alguma notícia, algum boato, alguma divulgação em uma rede social, para que você possa verificar se esse fato é verdade, se esse fato foi comprovado cientificamente. Então, isso dá uma aprendizagem muito grande para que a sociedade se desenvolva. Além disso, é com base na ciência que é feita a evolução, a criação de novos produtos, novos serviços, novos itens de interesse da sociedade. Eu deixo o tema para a livre escolha de você, desde que relacionado com a área de contabilidade, com a área de gestão, para que você possa, com base em dados atuais, a chegar em um tema que você goste, em um tema que você queira pesquisar, pois se você gostar desse tema que você faz, você terá muito mais prazer em realizar esse trabalho e verá muito mais significado naquilo que você está fazendo, naquela contribuição que você está trazendo para a sociedade. Esse artigo final, o relatório final, deve conter um título, uma introdução, uma fundamentação teórica, com a apresentação dos conceitos-chave que você utilizou para realizar esse trabalho, com uma teoria para fundamentar essas ideias, já que a ideia não é somente sua, ela é uma construção de ideias que se fundamenta em diversos outros autores que já estudaram sobre o tema, um método científico, um dos métodos que veremos ao longo do semestre, e com uma parte chamada de desenvolvimento, ou análise de dados, ou análise de resultados. Nessa parte, você vai descrever com base nos gráficos que você vai aprender, nos métodos estatísticos que você vai aprender, com o uso de estatísticas descritivas, inferenciais, métodos estatísticos multivariados, com isso você vai analisar os dados. E depois você vai ter uma parte chamada conclusão, em que você faz as considerações finais, verifica se atingiu o objetivo geral do seu estudo, se não atingiu, por que não atingiu, uma justificativa, uma sugestão para futuro estudo, ou para futuros estudos, e uma outra parte chamada de referências. Nessa parte, você vai listar todos os autores que você utilizou e citou ao longo do trabalho. Então, nesse trabalho final, que já tem data disponibilizada no Moodle, já tem um espaço para o envio desses arquivos lá pelo Moodle. Então, pelo Moodle, você deve enviar três arquivos. Um arquivo Excel, esse arquivo Excel deve conter o banco de dados, ou seja, o conjunto de dados que você utilizou para fundamentar aquela ideia do seu trabalho, esses dados que você mesmo coletou e que você mesmo utilizou para aplicar depois um método estatístico, analisar os resultados e chegar a uma conclusão. Então, nessa parte, eu vou analisar se o banco de dados tem uma amostra significativa, se tem uma amostra grande, se não há muitos erros no banco de dados, se não há muitos dados faltantes, se ele foi construído de maneira adequada. O arquivo Word do trabalho escrito, eu já disponibilizei um modelo, já está lá no Moodle também, um modelo contendo uma explicação passo a passo de tudo que você deve colocar em cada uma das partes, com uma descrição bem detalhada de como fazer cada uma das partes. Então, fica para você a tarefa de você abrir esse arquivo, ler, verificar e qualquer dúvida, estou sempre à disposição por e-mail, de segunda a sexta, das sete da manhã às dez da noite, à disposição pelo meu e-mail, leonardo.flar.gmail.com ou você pode colocar a sua dúvida lá no fórum de dúvidas do nosso Moodle. Cometo responder a você em um curto período de tempo. Também você deve enviar um arquivo PDF do artigo citado. Digamos que você achou um trabalho muito interessante, só que ele utilizou dados de uma amostra de 1980 a 1990, e você quer reaplicar esse mesmo método, só que com uma amostra de 1990 até 2020, ou de 2000 a 2020, ou de 2010 a 2020. Você quer atualizar os dados, então você quer fazer uma replicação científica. Você quer verificar se esses dados atuais agora chegam a uma conclusão igual ou diferente do estudo anterior. Bem, como essa ideia não é sua, já é um modelo que você vai utilizar, você precisa citar esse autor, você pode utilizar o modelo desse autor, desde que você o cite, coloque nas referências e explique que você utilizou a parte chamada de método de replicação científica, ou seja, você utilizou uma ideia já desenvolvida, mas os dados serão completamente diferentes, a escrita vai ser com texto novo, diferente, os resultados serão diferentes que você aplicou com uma amostra mais atual, você aplicou com outro setor de empresas, você aplicou com um outro período de tempo mais atual, e depois ao final, na análise dos resultados, você pode inclusive comparar os resultados do seu estudo com o do estudo anterior. Então, para que eu possa avaliar se você fez exatamente o passo a passo que o autor fez, eu vou ler também o PDF do artigo citado que você vai enviar também pelo Moodle. Então, para verificar se você fez exatamente o passo a passo do autor, porque caso você não tenha feito exatamente o mesmo passo a passo, pode ser que o método científico não tenha sido válido. Então, isso eu vou analisar também com base no arquivo PDF do artigo citado que você utilizou. Se você fez um trabalho totalmente novo, você criou um modelo, também é possível nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, a tese de doutorado tem que ser totalmente inovadora. Então, nesse caso, não há replicação científica. Os alunos fazem um trabalho novo e mostram para a sociedade por que aquele estudo de dois anos no mestrado ou por que aquele estudo de quatro anos gerou ao longo desses quatro anos uma boa pesquisa ou por que ao longo de dois anos gerou uma boa pesquisa. Então, é um trabalho que é mais longo, que permite ao pesquisador realizar uma ideia inédita, fazer um modelo inédito. Para um aluno de iniciação científica que está dando um primeiro passo na ciência, a replicação é interessante, porque ele vai utilizar um método científico, vai coletar em uma outra amostra, vai citar o autor que teve a ideia inicial daquele modelo estatístico, vai utilizar as mesmas variáveis que o autor citado utilizou, o mesmo passo a passo que o autor descreveu na parte intitulada método científico, procedimento ou procedimentos metodológicos, normalmente é a sessão 3 do trabalho, do artigo. Então, se o trabalho de iniciação científica de um aluno de graduação foi feito com esse passo a passo, com rigor metodológico, com conhecimento do método, ele gera excelentes trabalhos. Já tiveram alunos da minha disciplina de contra-abidometria na graduação, que receberam prêmios, inclusive nacionais, prêmios de melhor trabalho em congresso na área de iniciação científica, e é sempre um prazer para o professor ver que eles receberam esse prêmio, porque é sinal do aprendizado deles, e do esforço também, e sinal de que a ciência está avançando. Então, a replicação científica pode ser feita para um outro período de tempo, pode ser feita para um outro conjunto de empresas, digamos que um autor tenha analisado empresas do setor cíclico. Bom, um novo trabalho poderia analisar um outro setor e verificar se há diferenças. Pode ser dados de outro estado, podem ser dados de outro país, você pode analisar um estudo internacional publicado lá nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra, ou lá em Tóquio. Hoje, com as bases científicas de dados, você consegue ter acesso a um artigo publicado ontem, ou anteontem, em uma revista lá de Tóquio, ou na Harvard Business Review, por exemplo. Então, neste caso, você pode reaplicar, citar o autor também do trabalho, inseri-lo nas referências e dizer que você vai seguir o passo a passo da replicação científica para aplicar nos dados que constam aqui no Brasil. Então, você vai comparar entre países os resultados.